Iránildo, Iránildo, ficou de frente, vai bater para o gol, mal, 0x0, que movimentação, tocou de cabeça para fora. Boa bola, Iránildo, ficou de frente, ganhou, agora eu quero ver, hein? Ele deu dentro da área, pênalti. Finalmente, um momento de emoção no Maracanã, sabe o Rogério! Grande defesa do goleiro do São Paulo! Olha só, o Flamengo também melhorando, 3 contra 1, agora, agora! Fábio Moraes! E o São Paulo tenta responder, 1x0 para o Flamengo, bom cruzamento, dois São Paulinos, olha a bola, ficou pintor, empate! Gol do São Paulo! Veja o Nilson, boa bola, hein? Olha a mação do lado direito, o São Paulo chega bem, caprichou no passe, pintou, segundo gol, bateu, pega, Clemer! E o São Paulo tem o Serginho do lado esquerdo, lá no comando, olha que bola, que bola, é só fazer, tá aí, bateu para o gol, Clemer, defendeu no tiro de Luiz Carlos! Dominou, Iránildo, bom lance individual, saiu do símbolo e não jogou! Gol do estreante, Renato Gaúcho! Vai bem em profundidade, chegou perto ali, fez a finta, ganhou, ganhou, bateu, salvo em cima da linha de gol, São Paulo! Olha que passe para o Sávio Pintor, gol do Flamengo! Sávio, olha aí, a gente cantava, Lúcio virou, olha o Sávio, Rogério! E o Clemer chamou ali todo mundo, olha a cobrança, bateu bem, Clemer largou, São Paulo tem a chance, pegou por cobertura, a bola vai entrando! Gol do São Paulo, França, botou na frente, ganhou a grande área, bateu, Clemer! O grande defesa do goleiro do Flamengo, mas que pressão do São Paulo! 3 a 2 Flamengo no finzinho no Maracanã, olha o Sávio! Lindo lance, boa bola, Evandro, saiu o goleiro, Rogério!